Salve rapaziada, suavidade? O Gordonha aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre o evento de Páscoa de 2022. A PXG lançou hoje um pouco mais cedo e eu resolvi trazer os detalhes desse evento pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha o conteúdo com seus amigos, solta o like que isso ajuda demais o canal do Gordo e se você quiser me seguir nas outras redes sociais é só me procurar lá. Ô Gordonha, você vai me achar em tudo que é canto. Bom, vamos pro fórum pra poder ver esse eventinho aqui. Vamos lá. O Absolute postou há 4 horas atrás, hoje eu tô um pouco atrasado, mas faz parte. Tá aqui, eventinho de Páscoa. Poki X Easter, evento de Páscoa de 2022. Primeiro de tudo, deixa eu pausar a música porque tem um teaserzinho. Vamos ver esse teaser, é curtinho. Missão de Páscoa. Game Pass, que é importante. As Raids, isso daqui é muito legal de fazer. As Raids é um negócio bem legalzinho mesmo de fazer. A Dungeon. Novos Addons, que esse do Blastoise ficou sensacional, não tem como. Acho que, sei lá mano, um dos melhores Addons lançados. Olha esse carrinho mano, que da hora. Será que isso daqui vai ser tipo, tipo esteira? God, God. Deixa eu abrir aqui, vamos ser humilde, né? Vamos dar um likezinho aqui. Likezão. Já aproveita que eu dei o like aqui, dá o like no vídeo aqui também, viu? Ajudar os Youtubers. Missão principal. Kukiu está celebrando a Páscoa em Easter Island e ela está à procura de voluntários para ajudá-la a fazer e decorar ovos de Páscoa. Essa missão é temporária e será removida com o evento de Páscoa. Dentre as recompensas, os treinadores receberão a possibilidade de usar a habilidade de teleporte para a Easter Island até o evento de Páscoa de 2023. É que da hora, ganhar um TPzinho pra cá. É interessante, mano. É interessante porque tem algumas coisas que a gente faz por aqui, né? Tem a questzinha lá do Swamp, de matar o Swampert lá, do duelinho. De matar o Swampert, não. Matar o Cinderace. É bom. Vai ter Daily. Lilith está organizando o evento de caça aos ovos de Páscoa com a recompensação dos melhores caçadores encontrados ao redor do mundo. Tá. Durante a trafa diária, colete ovos em um determinado local de sua escolha. No entanto, não é possível entregá-los em locais diferentes. Por exemplo, ovos de canto só podem ser entregues apenas para a missão dessa região. Beleza. Eu não sei se vocês já... Já tivemos eventos parecidos com isso. A gente tem que pegar os ovinhos e trazer os ovinhos aqui. Isso aqui são ovos da NW, ovos da Outland, Fennec e ovos de canto. Enfim, é bem simples o funcionamento disso daqui, pra quem ainda não conhece essa mecânica. Game Pass. Receba as recompensas por atividades realizadas no jogo para cada nível avançado. Então, atividades gerais. Diariamente, duas novas ações são geradas e entregues automaticamente para os jogadores de nível 50 ou superior. Complete-as até a data limite para reivindicar suas recompensas. Então, até uma data limite a gente não vai ser diariamente. A gente vai ter uma data pra donar essas tascas. Não vai precisar fazer todo dia. Você pode pegar um dia da semana e fazer tudo de uma vez. Mesmo que o treinador não faça o loquim do dia, ainda receberá as missões do passe de Páscoa. Podendo completá-las até quando preferir antes da data limite. Que é isso que eu acabei de falar. E o encerramento vai ser no dia 27 de abril de 22. Aí a gente tem aí três dias pra fazer isso, né? O Game Pass fornecerá missões durante uma semana extra após a finalização do evento. Ficando disponível até dia 4 de maio. Porém, atentem-se a concluir missões que envolvam o evento no período do mesmo. Então a gente tem que donar o Game Pass até o final do Game Pass. Game Pass Free e Premium. Vai ter dois Game Pass, né? O Free e o Premium. Eles já fizeram isso, eu acho, no último evento. E o passe de Páscoa estará disponível em duas versões. Atualizar seu passe para Premium receberá recompensas melhores, além das recompensas padrões do passe Free. Então a gente vai ganhar, se você tiver o passe Premium, você vai ganhar tanto as recompensas do Free como do Premium. Que é o de costume, é o normal nos jogos aí que trabalham com essa mecânica de Game Pass. Adquira a versão Premium por 49 diamantes. Por que 49? Será algum easter egg esse número? Porque é bem específico, né? 49? Enfim. Adquirindo níveis de Game Pass. Beleza, se não deseja realizar as missões, mas quiser receber as recompensas possível, comprar o avanço do Game Pass por 10 diamantes por nível. Puta merda, hein? Caraca. Pensou, mano? Não, o Game Pass inteiro vai ser dureza. Comprando. Vamos ver os prêmios aqui, ó. Potion. Restore Potion. Incubadora. Que é pra fazer nascer os ovinhos. Green Mushroom. Eu ainda não sei o que é isso. Já já eles devem explicar ali embaixo. Normalmente eles explicam. Special Bunny Kit. Também não faço ideia o que seja isso. Premier Ball. Caramba! Seis Premier Ball, mano. Oito Premier Balls no total aqui. Só no quinto dia. Special Egg. Easter Ticket. Nossa, bastante Ticket. Provavelmente pra pegar os addonzinhos, né? De Páscoa. Mysterious Pokémon Egg. Box 4. Nossa, vai que dá uma sortinha. Pega um Elite Lee. Sei lá, mano. Algum Elite. Um Dark Yabra. Bom, isso. Red Mushroom. Que eu não faço ideia do que seja. Mais Premier Ball. Chocolate Star. Também não sei pra que serve. Easter Ticket. Mil Easter Ticket. Mais Premier Ball. Nossa, é muita Premier Ball, hein? Loom Berry. E Shopped Berry Pack. Não sei exatamente o que é isso. Deve ser... Algumas Berry cortada. Mais Red Mushroom. Special Ticket. Mais Chocolate Star. Ah, 5 Cápsula. Nossa, essa cápsula pra quem não viu é muito bonita. Ela deve estar lá pra baixo, provavelmente. Mas é muito bonita. Jade Totem. Nossa. Jade Totem e Big Totem. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou fazer uns dinheiro com isso. Special Ticket. E Upgrade 5. Isso daqui é muito bom. Upgrade 5. 5 Premier Ball e 15 Premier Ball. Nossa, é muita Premier, mano. Cara, vou contar quantas Premier aqui depois. Nossa, 5 Boost Stone. Meu Deus. Um Arcade Car. É aquele arcadezinho. Upgrade 4. E Arcade Game Pass Outfit. Cara, eu vou comprar esse passe. Não tem como. Muita coisa boa. Só pra ver aqui a quantidade de Premier. 20 Premier. 27. 27. 34. 42 Premier. Nossa, é muita Premier. Nossa, muito bom. Green Motion. Ah, agora eu vou ver aqui. Green Motion. Aumenta o vigor em 60 minutos. Red Motion. É como se fosse um Healing Elixir. Beleza. Chocolate Star. Dá um pequeno bônus de experiência. Captura e saque. Por quanto tempo? Não fala, né? Special Egg. Concede algumas recompensas. Beleza. Special Ticket. Pode ser trocada por Mastercraft. Por Superior XP Boost. Miner Fortune Totem. Ou Catcher Totem. Beleza. A Game Pass. As Raids vão voltar. As Raidsinhas. Você já conhece as mecânicas de Raids. A gente basicamente vai na cidade. Fala com um bicho desse aqui. A gente tem que fazer um duelo contra um desses Pokémon aqui. Derrotar ele. E a gente ganha Ticket. Basicamente isso. Pra ser bem resumido. E tem os detalhes aqui, né? Da Raid. Eu não vou entrar nesse detalhe. Vocês podem entrar aqui no link do fórum depois pra ver. A Dungeon Especial. Que é uma... A gente vai derrotar o chefe Bowls Toys. E tem a chance de dropar um novo addon lendário para a Shine Blast Toys. Aí aqui vai falar... Dá aqui algumas informações. O chefe é elemento neutro. É na Easter Island. A gente pode tentar... Pode ficar tentando até... Derrotar o chefe. A batalha tem duração de dois minutos. Após isso será expulso da sala. Não pode usar Potion, Elixir, nem revive. Caramba! Se você morrer durante a batalha, não perderá XP ou Blast. Porém, deve aguardar alguns minutos para batalhar novamente. Novo addon lendário poderá ser obtido apenas durante os eventos de Páscoa. Show. Beleza. Os novos addons. Que eu achei... Esse do Blast Toys é genial. Acho que é um dos addons mais bonitos já lançados pela PXG. Realmente, assim, não tem como. Esse daqui é um dos addons mais bonitos mesmo. Na minha opinião, não tem como. Eu gostei muito desse do Golem também, mano. Achei muito maneirinho esse espinhozinho. Bem legal mesmo. Loja Diamantes. Vai ter a Cápsula, que vai ganhar algumas Cápsulas. Cinco Cápsulas, né? Dessa daqui. Eu achei ela bem bonita, particularmente. Tem o Packzinho de DZ, né? Isso daqui ajuda muito quem tá fazendo, sei lá, quem tá atrás do Trevo. Vai ter isso daqui. Essa florzinha aqui que funciona igual a Borei de Flower. Ela aumenta a chance de aparecer Shine. Vai ter o Mushroom, que aí ele vai te dar alguns Mushroom. Vai te dar aqui alguns... Vai te dar 10 Green Mushroom. O bônus de XP, que já é conhecido. Eles têm adotado bastante isso daqui nos eventos de Páscoa, ultimamente. Você usa a roupinha de Páscoa e você ganha bônus de XP só por ele estar usando a roupinha de Páscoa. Tem umas roupinhas bem bonitas, inclusive, que eu acho que eu vou comprar. Essa daqui da Páscoa de 2019, pra mim, essa daqui é de longe a dos outfits mais bonitas do jogo. Eu gosto muito dela. Decorações do mapa. Além das decorações tradicionais, é possível encontrar alguns canos que conectam as cidades, facilitando a locomoção entre elas. Nossa, que da hora! Ai, que maneiro, véi! Nossa, muito da hora. Muito da hora isso daqui, ó. Aí, provavelmente, você clica no lugar aqui, dá um look aqui nesse quadro, em algum lugar, deve mostrar, talvez, pra onde vai. Ou não, né? Ou pode ser que você vai clicando e fica meio que surpresa onde que você vai parar. Que da hora, mano! Negócio diferente. Muito diferente, muito legal. Muito legal mesmo. E ficou bem bonitinha a decoração, né? Os caninhos. Nossa, ficou muito da hora. Muito da hora mesmo. Evento de Páscoa será disponível até dia 27 de abril, às 7h40 da manhã. Feliz Páscoa. Já tem uma carreta de like. Vamos deixar o meu like aqui também. Rapaziada, esse daqui foi o evento de Páscoa de 2022. Ele já entra agora, no próximo Shustdown, às 7h40 da manhã. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam desse evento? Vocês estão animados? Curtiram alguma coisa? Como eu gostei, por exemplo, desse addon do Blastoise. Que de longe é um dos addons mais bonitos que a PSG já lançou. Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre esse evento. O que vocês acharam. E o Gordo fica por aqui mais uma vez. Valeu! E o Gordo fica por aqui. 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 E o Gordo fica por aqui.